E olha, hoje foi um dos dias mais quentes do ano aqui na região. E muita gente aproveitou o feriado de 12 de outubro pra curtir as piscinas do Complexo Aquático de Olímpia. São milhares de visitantes todos os dias. E no feriado do Dia das Crianças não ia ser diferente. Diversão pra garotada. O que você mais gostou aqui no termo? Escorre o revendor. Eu gostei de ficar nadando. Hoje tá um calor, então dá pra aproveitar bastante. E pros pais também. Tô achando um máximo, né? Já vim outra vez. E agora tá sendo muito bacana. Tá todo mundo divertindo mesmo, né? Um dia diferente. Nossa, muito! São mais de 300 mil metros quadrados, com mais de 50 atrações diferentes, neste Parque Aquático de Olímpia. E pra reforçar esse time de atrações, foi inaugurada no Dia das Crianças a Montanha Russa Aquática. O ponto mais alto dela alcança 20 metros, além de uma série de efeitos especiais, tubos fechados e curvas e outras ondulações. O destaque realmente é que ela sai do mesmo nível. As pessoas não precisam subir escadas ou nenhum tipo de elevador pra entrar nas boas, utilizar e retornar no mesmo local. O cantor e ator Nicolas Torres, que interpretou o Jaime na novela Carrossel do SBT, foi o primeiro a andar no brinquedo. Eu já tô amando já o clima aqui, é incrível. Tá um solzão aqui, 40 graus. Bora curtir, que é a vida, né? E olha o tamanho da fila da Montanha Russa, já no primeiro dia de funcionamento. Eu sempre sonhei numa Montanha Russa de verdade bem alta, e agora eu vou na Aquática. Eu nunca brinquei assim, é a primeira vez e eu vou arriscar. O trajeto é formado por uma série de curvas, subidas e quedas em alta velocidade. A atração foi desenvolvida pelo parque, em parceria com uma empresa mexicana. Essa é a primeira montanha-russa aquática do país e a maior em extensão do mundo. São mais de 370 metros de comprimento e a altura dela pode chegar a 20 metros. O brinquedo tá sendo testado há dois meses e todas as pessoas que usaram, falaram que ele é fantástico, as pessoas querem e gostam e sentem a vontade de repetir. O parque aquático é um dos mais visitados do mundo e um dos responsáveis pelo título Distância Turística de Olímpia. E cada investimento é importante para atrair mais turistas para a região. Essa inauguração mostra que o Termas se atualiza todos os anos com atrações novas, trazendo brinquedos e atrativos novos. Isso é importante para manter o parque com essa atratividade para o turista. Já atingimos no ano passado 2 milhões de 100 mil visitantes e esperamos no máximo em mais dois anos chegar a 4 milhões e meio de visitantes.